A década de 30 foi marcada pela Grande Depressão, que correu a economia e a sociedade americana de forma brutal. Pela ascensão de regimes totalitários na Europa e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial, também percebemos aqui um grande fluxo de movimentação nas sociedades ocidentais, que passam de organizações essencialmente rurais para urbanas, algo que terá impacto profundo na mentalidade e no espírito do homem, e é tratado de forma belíssima em uma das maiores obras-primas da história do cinema, o filme Aurora, de Mournó. Essas crises pareciam não afetar diretamente os estúdios Disney e a busca pela excelência artística que motivava Walt. Se havia crise, essas ocorriam dentro do estúdio e envolviam tragédias pessoais, traições profissionais e uma despendiosa luta para conseguirem superar a si mesmos artisticamente. O que Disney, de forma consciente, procurava era transformar a animação em fazer daqueles desenhos toscos e juvenis uma singela expressão da arte. Ainda assim, mesmo que de forma inconsciente, muitas dessas tensões históricas, sociais e até espirituais estariam refletidas nos filmes do estúdio. Em busca da excelência, Disney não pouparia esforços, dinheiro e exigências, que beiravam a obsessão. Isso levou o estúdio a um padrão profissional e artístico que não tinha paralelos na nascente indústria da animação, e chegaria a superar mesmo os grandes estúdios de cinema da época. Sob o comando de Disney, não apenas o mundo se encantaria com princesas, bonecos de madeira e hipopótamos dançarinos, mas viria a surgir uma nova arte. Mas para isso, um longo caminho teria que ser percorrido. Seriam necessárias novas técnicas e novos equipamentos. E, mais importante, uma nova visão da arte e da animação, que curiosamente se fundamentava na própria tradição das belas artes. Se o intuito era o fantástico ou a fantasia, era necessário, antes de tudo, conhecer o real, aprender a representá-lo. A busca pelo realismo psicológico e emocional dos personagens, que era o fundamento da empatia necessária para fazer com que o público se importasse com eles, só era possível através da representação da realidade mesmo nos desenhos. Um desenho Disney teria que ter peso, profundidade, equilíbrio. Para conseguir isso, Disney entendia que seus animadores precisavam aperfeiçoar suas habilidades artísticas. Muitos eram talentosos, mas tinham pouco treinamento formal e focado sempre no aspecto cartunesco dos desenhos, faltando-lhes o domínio do real. E foi graças a um dos seus animadores mais talentosos e irascíveis, Art Babbit, que nasceria a grande escola de arte, Disney. Durante a Grande Depressão, muitos animadores e cartunistas começaram a procurar emprego na Disney. Afinal, o estúdio conseguia não apenas enfrentar a crise, mas ser reconhecido como o lugar onde os mais inovadores e ambiciosos projetos eram desenvolvidos. Mesmo animadores de Nova York, como Babbit, que tinham um emprego lucrativo, optaram por mudar para o oeste, aceitando até receber menos apenas para trabalhar em algo que estava expandindo, desafiando o que era feito. Babbit levava seu trabalho a sério o suficiente para fazer o que nenhum artista fazia na época. Ele estudava filmagens ao vivo. Com uma câmera de 16mm que comprara, ele registrava passeios, corridas, saltos e qualquer coisa que pudesse ajudar na percepção dos corpos e do movimento. Babbit, como o fotógrafo Eduard Muybridge, estava analisando como os músculos se moviam. Mas o uso da câmera não era o suficiente para Babbit. Ele entendia que era necessário modelos reais, pessoas reais para captar não apenas o físico, mas a emoção. Quando olhamos para uma pessoa real, nós vemos mais do que um nariz, uma boca e olhos. Nós captamos teimosia, agressividade, passividade, amor. Você capta sentimentos e ideias, às vezes até a alma. E Babbit sabia que aí estava a chave para a animação que Disney buscava. Para que os artistas do estúdio tivessem acesso a esta visão de Babbit, Disney contratou Don Graham. Em 15 de novembro de 1932, Don Graham realizou sua primeira aula na Disney, inaugurando aquela que seria reconhecida como a Renascença da animação. Nas aulas de Graham, os desenhistas começaram a mudar sua concepção dos limites da animação. Ele fazia com que os animadores refletissem em por que estavam desenhando desta ou daquela maneira, estimulando uma maneira totalmente nova de pensar sobre a arte. Foi Graham que fez, de um bando de cartunistas, verdadeiros artistas. Foi ele que fez com que percebessem os efeitos da gravidade sobre a massa de um objeto, como carne e músculo se moviam, de como o detalhe poderia mudar completamente a personalidade de um personagem ou o significado de uma cena. Graham educava. Eram aulas que tratavam da arte em plenitude, desde as lições dos velhos mestres até os mais recentes movimentos da arte moderna. Nomes como Honoré Damier, Gustave Doré, Arthur Harkman, passando por Doré, Frangélico, até Van Gogh e mestres do cubismo. E todos eram estudados, analisados, mimetizados. E além de estudarem movimentos artísticos e grandes mestres da pintura, os animadores da Disney também estudavam atentamente o próprio cinema, sua linguagem e sua estética, mimetizando aquilo que de melhor existia. Desde o início, filmes e diretores tiveram impacto imenso nas animações da Disney. Tempos Modernos de Chaplin, Frankenstein de James Weir, e mais surpreendente, filmes até do expressionismo alemão, O Gabinete do Dr. Caligari de Robert Weill, Golland de Paul Wagner e Fausto de Mournod. Todos esses filmes, e muitos outros, tiveram uma imensa influência naquela estética que a Disney vai desenvolver. O primeiro desenho do estúdio a apresentar os resultados de todos esses estudos foi um desenho da série Silly Symphonies, que na época era um sucesso não apenas de público, mas mesmo de crítica. E a história de Três Porquinhos que enfrentam um lobo voraz faria tanto sucesso que levaria os estudos a um novo patamar de exigência artística e profissional. Ali, eles conseguiram mostrar que não era apenas a aparência de um personagem que importava, era também o modo como ele se movimentava, como interagia com o cenário, com a realidade ao seu redor. O que importava era, enfim, a atuação, a personalidade, a alma do personagem. Os Três Porquinhos foi sucesso absoluto nos Estados Unidos e no mundo. A história de como esses pequenos animais enfrentam um grande lobo era uma metáfora de esperança e prudência, de comedimento e determinação que ressoava e fazia vibrar as pessoas comuns que lutavam para sobreviver em meio à crise e à desesperança. A história de Três Porquinhos A história de Três Porquinhos A história de Três Porquinhos Para o estúdio, isso significava maiores investimentos, maiores objetivos, maior excelência no que faziam. Para isso, era necessário aperfeiçoar, reinventar, enfeitiçar. Disney iria explorar ainda mais a tecnologia para encantar o público. De forma paradoxal, ele tornaria sua empresa mais racional para assim conseguir criar, de forma mais realista, a ilusão, a fantasia. Para isso, novos funcionários seriam contratados, artistas ganhariam mais espaço e liberdade, roteiristas teriam que explorar nuances psicológicas e novos caminhos narrativos. Tudo sob o olhar exigente de Walt. O sucesso do filme trouxe alívio para o estúdio, que parecia finalmente alcançar um nível de estabilidade necessário para continuar a crescer. Em paralelo, a vida pessoal de Disney também ganhava novas cores, com o nascimento, em 1933, de sua primeira filha, Daiane Marie Disney. Com sua vida pessoal em paz e com o estúdio em plena ascensão, parecia o momento certo para uma nova jornada. Essa jornada elevaria o nome de Disney a patamares inimagináveis e tornaria a arte da animação reconhecida no mundo inteiro. Mas ainda, com suas ideias e intuições, Disney revolucionaria não apenas a animação, mas o próprio cinema e as artes em geral. As animações da Silly Symphonies foram um campo de exercícios onde Walt e sua equipe puderam experimentar, ousar e radicalizar a animação até o limite. Boa parte das histórias eram pequenas fábulas e contos, anedotas e narrativas morais, onde encontramos aquele fundo imaginativo necessário para que o homem possa conquistar nossa humanidade comum, a nossa liberdade interior. Aqui também repousa a essência daquilo que identificamos claramente na obra de Disney, a expressão da construção e conquista, através do crescimento do sacrifício pessoal, daquela comunidade onde encontramos apoio, amor, independência e uma autoridade serena e enraizada na bondade e na fraternidade, em caridade e respeito ao próximo. Essa comunidade, na visão de Disney, era seu próprio estúdio, um grupo de artistas e profissionais que, mais que meros empregados, eram devotos da arte da animação e compartilhavam da missão de Walt em levar a sofisticação e excelência a níveis nunca antes alcançados. A primeira princesa A história de Branca de Neve e os Sete Anões começou a ser discutida dentro dos estúdios Disney por volta de 1933, mesma época em que os cinemas recebiam enxurradas de pessoas para assistir aos Três Porquinhos. Desde o começo, Disney se mostrou encantado, ou melhor, obcecado com a história da princesa que, devido à inveja da Rainha Má, foge para a floresta, onde será acolhida pelos Sete Anões e criar ali a sua pequena comunidade. Desde o início dos trabalhos, uma coisa era certa. Todos estavam diante do maior desafio de suas carreiras. Ninguém jamais havia pensado em produzir um longa de animação. Ninguém imaginava como seria possível a construção de uma trama que ativasse o público. Ninguém acreditava que aqueles animadores, sempre às voltas, com piadas grosseiras e personagens caricatos, fossem capazes de criar um desenho que transmitisse emoção, vida. Mais ainda, conseguir transmitir algo inédito tem um desenho animado, a dor da perda. Na verdade, apenas uma pessoa acreditava nessas possibilidades, o Walt Disney. Os desafios eram imensos, e não apenas tecnicamente, mas a própria estrutura íntima, a história mesma, era caminhar por território inexplorado, ou quase. Alguma das grandes marcas do filme, sua expressividade e emoção, a impressionante beleza e realismo das imagens, já haviam sido experimentadas em encurtas da série Silly Symphony, especialmente em uma animação chamada O Velho Moinho. O que a equipe de Disney consegue nesse pequeno curta, que depois será aplicado no filme Branca de Neve, é trabalhar o foco profundo, uma técnica que garantia às animações uma sensação de realismo único. Para ser uma ideia da importância disso, o filme mais celebrado da história do cinema, especialmente pelo uso justamente dessa técnica, Cidadão Kennedy ou Aston Wells, ainda levaria uns bons anos para chegar às telas do cinema. O Velho Moinho Por outro lado, a própria construção narrativa e emocional da história da Branca de Neve exigia que o roteiro, cenas e personagens fossem vistos e revistos, redimensionados, repensados exaustivamente. Disney e sua equipe passariam dois anos a trabalhar quase exclusivamente no roteiro e diálogos, montando as cenas através de storyboards e fazendo testes e mais testes com as cenas animadas. A produção de Branca de Neve e os Sete Anões levou exaustivos quatro anos, anos de tensões e desafios, brigas e dedicação, onde mais de 600 pessoas estiveram envolvidas na produção, que desenharam, cobriram contornos e pintaram mais de 250 mil desenhos que compunham a animação. Os custos giraram em torno da espantosa cifra de um milhão e meio de dólares. Novas câmeras foram desenvolvidas para a produção do filme e até hoje ficamos impressionados com sua virtuosidade técnica que reforça e amplia a fábula, seus significados e símbolos. Em essência, a animação apresenta a história de uma jovem e ingênua princesa que, por conta de sua beleza, desperta a inveja de sua madrasta. A partir disso, Disney constrói uma delicada reflexão sobre amadurecimento, companheirismo e, sobretudo, como medo e perda fazem parte intrínseca deste amadurecimento. Em 21 de dezembro de 1937, o mundo se quedaria emocionado e maravilhado diante da obra de Disney. A bilheteria total do filme giraria em torno de 6 milhões de dólares, dinheiro esse que permitiria a Disney construir um novo estúdio, comprar uma casa para seus pais e produzir mais filmes, dentre eles Fantasia, Pinóquio e Bump. Além disso, Disney seria reconhecido dentro da indústria como empreendedor, homem de visão e visionário e como artista, ainda que de uma categoria menor. O novo estúdio seria uma obra que, como tudo o que Disney fazia, era voltada para a excelência. Ele financiou a construção em uma área de 210 mil metros quadrados em Burbank, na Califórnia. O novo Walt Disney Studios, em que a empresa está sediada até hoje, foi concluído em 1939. Ele pessoalmente comandava a operação, desde a concepção ainda na planta até a construção final. O estúdio seria a sua utopia perfeita, mas como toda a utopia, suas fissuras apareceriam em breve. A casa dos seus pais seria um marco pessoal, mas também seria a maior tragédia da vida de Walt. Ele e seu irmão compraram a casa em 1938 em North Hollywood, perto dos estúdios da Disney. Mas logo depois da mudança, enquanto ainda colhia os louros pela aclamação de Branca de Neve, um vazamento de gás na casa termina por matar sua mãe. Mas, se a dor da morte de sua mãe se fez sentir, ou mesmo culpa, Disney enterrou estas bem fundo. Ele logo se ocuparia da produção de novos filmes que levariam adiante tudo o que conquistara com Branca de Neve. Quando você coloca dois gênios em uma sala, duas coisas podem acontecer. Ou o gélido ressentimento transmutar-se em inveja silenciosa, ou uma explosão de ideias e ambições que nascem da admiração e daquela conversação que a arte e a cultura ensejam. Pois foi isso que aconteceu quando Walt Disney, já reconhecido como mestre da animação, se encontrou com Leopold Stokowski, um dos mais populares maestros da primeira metade do século XX, em um restaurante. E a partir daí, eles criariam uma obra que marcaria o nascimento da pop arte, ou da cultura pop para usar um termo mais comum hoje em dia. Para a fantasia, Disney queria tentar novas abordagens. Ele insistia em algo novo, em coisas nunca realizadas na animação. Ele daria e exigiria que seus artistas experimentassem e usassem todo um arsenal de técnicas para obter os efeitos desejados nessa animação. Não apenas desenhos simples e animação tradicional, mas pinturas em primeiro e segundo plano, gés coloridos, pinturas de multicamadas e outros efeitos especiais. Mais de mil artistas e técnicos trabalharam na criação de fantasia, que apresenta mais de 500 personagens animados. Os segmentos eram coloridos cena por cena, de modo que as cores se harmonizariam entre um segmento e o seguinte. Antes que o padrão narrativo de um segmento estivesse completo, um esquema geral de cores foi projetado para o clima geral da música e padronizado para corresponder ao desenvolvimento do tema apresentado. O departamento de modelagem de personagens do estúdio também esculpeu modelos de argila tridimensionais para que os animadores pudessem ver todos os personagens de todos os ângulos. O filme tinha uma narrativa impressionista, isto é, não havia um roteiro claro delimitado. Música e cenas foram pensadas de forma a levar os espectadores a uma experiência sensorial. Dissin chegou a desenvolver uma nova tecnologia de som, Fantasound, para valorizar os sons e a música do filme. O Fantasound era tão caro e à frente de seu tempo que poucos cinemas usaram o sistema. Sem exagero, podemos ver hoje nas melhores e mais impressionantes salas de cinema a influência e a visão de Disney. Mas para além dos efeitos especiais da música, também podemos enxergar no filme uma viagem sobre a história do mundo e do homem, de suas origens naturais pagãs, sua busca pelo domínio da natureza e pelo poder, até chegarmos ao momento mais belo e aterrorizante do filme, onde nos deparamos com a luta entre o sagrado e o profano. Música Música Pinóquio é uma animação comovente e delicadamente trabalhada, um conto de moralidade sobre os perigos da mentira. Mas não só. Aqui temos uma reflexão sobre o certo e o errado, sobre a bravura, a verdade e o altruísmo e uma divertida elucubração sobre o que é afinal a nossa consciência. A história do pequeno fantoche e sua busca para se tornar um menino de verdade é um triunfo da narrativa, novamente ancorada em avanços visuais que até hoje surpreendem, especialmente nas cenas que ocorrem embaixo da água e dentro da baleia que engole Gepeto e o boneco de madeira. A chave da história é o desejo de Pinóquio de se tornar um menino de verdade. Não apenas um boneco de madeira que possa andar e falar sem cordas. Em um nível muito profundo, todas as crianças querem se tornar reais e duvidam que possam. Uma das inspirações do filme é deixar Pinóquio descobrir por conta própria como se tornar uma pessoa real. Apesar da presença de Gepeto e do brilho falante, é através das suas próprias ações. Só depois da sua odissé pessoal é que Pinóquio irá descobrir o que realmente nos faz humanos. Isto é, uma pessoa que conhece a si mesmo, seus defeitos, seus medos e sabe que somente ao domar estes é que estará pronta para um mundo moral. Má, phooey! Where's he get that stuff? How do you ever expect to be a real boy? What's he think I look like? A jackass? You sure do! Bambi Originalmente, Bambi pretendia ser o segundo logometragem da Disney, mas devido a uma série de dificuldades, como a maturidade e a delicadeza do seu material original e o desafio de animar animais de forma realista, a produção foi suspensa. Não há uma quantidade enorme de história em Bambi. Em vez disso, há um pequeno fio de história, uma única narrativa em curso que acompanha o protagonista desde o seu nascimento, através da sua infância, adolescência, maturidade e culminando com o nascimento de seus próprios filhos. Não há realmente nenhum desvio disso, não há subtramas e, embora existam algumas peças longas, elas servem a um propósito dentro da história. A natureza cíclica da história, sem dúvida, forneceu inspiração para o Rei Leão, que o estúdio lançaria mais de 50 anos depois. E há muitas imagens dentro de ambos os filmes que se assemelham. Talvez, a principal diferença é que em Bambi não temos vilões com grandes personalidades e motivações. Aqui, a própria realidade apresenta seus perigos e belezas, e onde encontramos Bambi buscando seu caminho no mundo, enquanto descobre coisas novas dentro dele. O pequeno Bambi, com seus olhos arregalados, sua brincadeira e ingenuidade, encantador. Sua genuína doçura significa que a tragédia que ocorre em sua vida é ainda mais esmagadora para o espectador. Daquele momento em diante, é o fim da infância para Bambi. Ponto de inflexão do filme é que, apesar de não apresentar um vilão no sentido clássico, o filme apresenta este ser que de forma quase fantasmagórica assuma os animais da floresta. E assim como o personagem de Kafka, somos levados a nos identificar com este ser que parece pairar além do bem e do mal, o homem. tchau, 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 tchau! Todas essas obras-primas da animação foram produzidas enquanto o mundo queimava em uma das guerras mais brutais da história. Ao mesmo tempo, Disney inaugura seu novo estúdio, que buscava ser a utopia perfeita, onde instalações modernas e funcionais trariam mais eficiência e permitiriam maiores voos para o estúdio. E aqui, o mundo real clidiria com a visão utópica de Disney. Devido ao caos na Europa, e este arrastando outros países para o conflito, a audiência e o público dos filmes foi abaixo do esperado. Assim, Fantasia, Pinocchio e Bambi, que tiveram custos de produção altos, tiveram prejuízos financeiros ou apenas empataram as contas. Isso levou a uma crise financeira dentro do estúdio, que resultou na redução de salários e de benesses antes prometidas. O estilo de administração e convívio de Disney com seus funcionários também gerava tensão. Exigente paternalista, muitos não conseguiam lidar com as pressões de Walt, ou simplesmente não aceitavam. Em breve, uma greve atingiria o estúdio, e tudo o que Disney sempre imaginou e construiu para si e para sua empresa pareceu esvaziar-se como uma bolha de sabão. Quando você deseja de uma estrela, não importa o que você é, Se você deseja de uma estrela, não importa o que você deseja de uma estrela, As dreamers do